Olá! Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia! Não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo. Então, desejo tudo de bom, felicidade, saúde, que a gente, breve, a gente possa se encontrar presencialmente, que se resolva essa questão da Covid e, principalmente, esse problema político no nosso país. Mas, enfim, aqui é a Casa da Aurélia. É uma casa que recebe pessoas amigas, pessoas queridas. É uma casa que se abre para conversar sobre temas mais diversos. É muito na área da arte, da cultura, mas do pensamento e outras coisas mais. Então, é esse espaço que está aqui nesse lugar, que é um lugar que tem tudo a ver com o espírito dessa coisa que estou falando, que é arte civista, lugar civista. Eu sou muito grata sempre à Roberta Bonfim por essa parceria, né? Poder estar aqui compartilhando com vocês e com outros arquivistas maravilhosos e maravilhosos. Então, vamos começar, porque tem uma convidada muito especial. Tchau. 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 são banais a dor de quem é a dor me diz aonde é que dói mais a dor de quem é a dor me diz aonde é que dói mais a vida líquida se esvai como a ilusão que se refaz e a dor batendo latejando e sentimentos tão fugaz a dor de quem é a dor me diz aonde é que dói mais a dor de quem é a dor me diz aonde é que dói mais eu vou perguntar pra minha convidada onde é que dói mais porque ela vai responder agora é a Mona Gadelha essa querida cantora compositora amiga escritora produtora coordenadora do laboratório de música do Porto Irassema das Águas eu tive o privilégio a graça de conviver naquela temporada em que eu tive um projeto que foi desenvolvido nesse laboratório então é muito é muita alegria porque a Mona é uma pessoa que eu conheci nos anos 80 ela fazia programas musicais na Rádio Universitária FM eu entrei na rádio e aí ela já não estava mais que era muito jovem porque ela começou muito cedo demais tudo na vida dela como cantora compositora como produtora de programas musicais enfim e foi muito bacana porque eu escutava o programa da Mona era um programa que já era muito eu tinha muita afinidade com aquilo música música diversa música de vários lugares do mundo então eu fiquei muito encantada e só continuei o encanto porque veio a música e aí tem uma série de outras coisas já cansei o show dela que ela foi muito bacana generosa de me convidar para partilhar o palco Mona bem-vinda gratidão obrigada querida muito obrigada que começo emocionante fiquei muito emocionada de te ouvir cantando essa canção a dor que é uma canção que dói tanto agora nesse momento nesse momento que a gente convive com tanta dor todo dia a gente já não sabe nem onde colocar tanta dor e é um prazer enorme eu celebro a afinidade que a gente tem você é uma artista muito querida que eu admiro muito uma artista múltipla é tão bonito ver acompanhar e participar do teu trabalho da tua história acompanhando por tirar seu projeto lindo vagabundo da flor e a gente naquela época trocou muita conversa muita ideia muita reflexão e é um prazer enorme estar na sua casa uma amiga querida que eu faço questão de estar sempre perto e ter sempre comigo e poder adentrar adentrarmos nas nossas casas que você já é a casa quando você anda você já é a casa da Aurélia já te vê uma casa uma artista que é uma casa com várias com as várias os vários cantos da casa distribuídos em tantas artes que se unem então é um prazer imenso você é um orgulho para a gente do Ceará do Brasil e essa e te ouvir cantando isso tão linda um canto um canto visceral um canto o teu canto a tua interpretação da dor a minha interpretação é uma interpretação mais rock porque essa música nasceu com essa levada rock eu lembro que quando eu escrevi quando eu fiz eu pensei muito em Pat Smith pensei muito em em New Young e quando eu fui fazer a produção do disco com o Alexandre Fontanet que produziu muitos trabalhos meus eu falei Ale, eu penso eu lembro eu penso em Pat Smith New Young aí nessa levada rock e fiquei muito contente com o resultado e aí você traz uma outra leitura que é uma leitura né eu vejo assim muito visceral muito e muito dolorido né fiquei arrepiada aqui ouvindo você cantar porque é uma música difícil né é uma música difícil é uma música é eu 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 ficava muito eu sou muito é suscetível muito sensível a dor do outro né tem até um livro da Susan Sontag né a dor dos outros a dor do outro não sei se é exatamente esse o título é é por aí eu também não sei exatamente mas é isso e tem também a dor da Margarete de Rá que eu acho incrível esse livro dela incrível esse livro e eu eu sempre fiquei tem a música linda da Marisa Monte com Arnaldo Antunes né a dor é minha a dor é de quem tem é lindo isso e na época também eu tava lendo muito o Zygmunt o Zygmunt Bauman né o da todo o trabalho dele da modernidade líquida né enfim eu quando quando eu faço música Martinha acho que com isso você acontece também a gente junta várias várias referências né e sobretudo e sobretudo essa questão essa situação da gente assistir né nas mídias na nos meios de comunicação essas notícias tão dolorosas e assim uma coisa que sempre me deixava refletindo assim bom vi agora uma notícia terrível de dor aí entram os comerciais entram não sei o que passou não passou isso aqui né então essa dor e agora a gente tá né muito estranho uma sensação estranha bom pra onde foi a dor era isso que eu ficava pensando acabei de ver uma coisa tão dolorosa passou já passou pra uma outra imagem uma outra história às vezes até uma notícia alegre sim mas de hoje que isso acontece né e você é uma jornalista também né também você tem um olhar um cronista né um cronista uma jornalista você tem o olhar e também eu acho que os compositores as compositoras as poetas as pessoas que escrevem vão escrever realmente sobre o outro né por mais que a gente faça uma autobiografia por mais que a gente escreva né sobre si mesmo e sempre estamos escrevendo sobre nós mesmas né quando criamos quando enfim mas é é esse olhar pro outro que que constrói toda essa essa narrativa mais interessante né eu queria que você falasse um pouco porque a música por exemplo quando eu eu acantei pela primeira vez né você me convidou pra participar de um show seu acho que foi até no BNB Club se eu não me engano e aí eu fiquei ali com seus discos né e eu pensei gente qual a música eu queria fugir um pouco das músicas mais né assim de sucesso né assim embora eu ache que essa música tem uma uma repercussão mas tem aquelas mais históricas né assim a cor do sonho aquelas que a gente com certeza são as primeiras que veio à mente quando eu penso em você mas eu acho que eu quis encontrar justamente esse ponto né assim eu acho que falar sobre coisas difíceis né eu acho que você tem essa essa sensibilidade pra falar de coisas que não são simples que não são fáceis né mas que estão no nosso mundo estão no seu mundo né e aí por isso que eu tô falando da jornalista também porque é um olhar assim as próprias palavras né o modo como você construiu ela leva a gente pra esse universo mesmo da mídia né dos jornais né assim o que a gente vê do que é publicado então como é que esse outro é traçado pelos outros que somos nós e que são os profissionais que lidam com as informações né assim esse poder que é um poder inenso né uma grandíssima responsabilidade e quantas coisas na nossa vida comum são alteradas né por conta disso né eu como jornalista também eu acho que você eu acho que isso pega né a cada vez que você vai lidar com essa matéria-prima né da informação sim é tudo é tudo afeta muito também também quando comecei a compor eu pensava muito nessa nessa possibilidade de construir narrativas de fazer narrativas de usar personagens as minhas músicas usam muito personagens né contam uma história meu amigo Jack meu amigo Jack com seu carro pra sear é eu gosto muito dessa possibilidade um gosto amargo que fica daquele momento que a gente não viveu de tudo que a gente lembra que perdeu que o filme porque o filme tem hora pra acabar ah james james Por que levo o amor tão sério assim, James Dean, se era pra ser leve e não, ou mesmo um sonho vão, e não esse aperto no coração. E esse é outro personagem, né, James Dean? É outro personagem e esse é real, né? Real, pois é. E aí eu pensei em outras linguagens também, você gosta muito de cinema, por exemplo, né? Adoro, amo. Você gosta de cinema e o cinema está muito perto também das suas composições, né? Muito, o cinema também é outra inspiração. Então, o James Dean, aí é tão engraçado, né, Marta, a gente ficar, depois que a gente faz a música, que grava e tudo, que apresenta e que mostra, a gente começa a pensar e começa a sair várias chaves, várias coisinhas, várias referências, várias histórias. O James Dean, aí, ele representa pra mim aquela coisa do impossível, aquilo que poderia ter sido e que não foi, sabe? Aquela história que não teve um final feliz, que não foi legal, mas que foi bonito, né? Foi um caminho bonito, mas que termina de um modo triste, que tem muito isso nessa imagem, pelo menos para mim, né, como referência do James Dean, que foi um ator que morreu precocemente e que fez poucos filmes, mas entrou pra história do cinema como um símbolo, um ícone. Exatamente, né? É uma coisa impressionante a força dessa pessoa, né, desse artista que morreu tão jovem e influenciou tanto. E tem um filme dele, é um filme que ele faz, né, na verdade, é o Vidas Amargas, que é um filme, pra mim, assim, muito, eu vi adolescente, super, acho que nem adolescente, vi quase praticamente criança esse filme, fiquei muito impressionada, né, com esse aspecto da melancolia, da tristeza, né, me identificando aí com essa questão da impossibilidade, né, e quando eu falo Um Gosto Amargo é pensando nesse filme Vidas Amargas, né, que é uma lembrança que ficou pra sempre comigo, e eu fiz essa letra e entreguei pro Ricardo Augusto, Ricardo Augusto Rocha, parceirão de muito tempo, né, grande amigo também, desde a época dos anos 70, no início do rock, a gente se conheceu nessa época, o Ricardo, o Ricardo é médico, mas é compositor também ali, né, que faz, que continua, nunca saiu da música, eu acho, espiritualmente, assim, uma alma de músico e de compositor incrível, e mandei a letra pra ele, ele falou, mona, eu fiz imediatamente, mas não quis te mostrar logo, e quando ele me mostrou, eu falei assim, puxa, cara, eu amei a sua melodia, que coisa bonita a sua melodia, assim, tem, né, e aí pensei em muitas coisas também, pensei também na música da Amy Winehouse, eu tinha conversado muito com um amigo, um artista plástico incrível, artista visual, o Maurício Coutinho, ele me falando da, a gente passou um tempão falando da beleza daquela música da Amy Winehouse, que ela fala, Love is a Losing Game, né, o amor é um jogo perdido, e na hora que eu vou compor, vem tudo isso à tona, né, e me veio essa, o Ricardo também é um apaixonado pelo James Dean, ele já tinha, eu já tinha, inclusive, gravado uma música dele chamada Fotografia, que ele falava num James Dean dos anos 2000, um disco de um LP que ele lançou, se não me engano, nos anos 80, então veio tudo isso, né, e foi bom porque foi a nossa primeira parceria, apesar de sermos amigos de tantos anos, a gente fez a primeira parceria, e justamente em torno de um personagem, né, que é uma referência para a gente, tanto do cinema, como da, né, dos amores impossíveis, das situações impossíveis. Um personagem rock'n'roll, né? Também, totalmente, é. E por que ele também, né? Então, por que o rock'n'roll? Sim, pois é. Você tem uma, na sua vida, assim, né, eu falo um pouco sobre isso, e também sobre como você foi chegando ali, porque é legal também poder falar sobre a sua participação nesse movimento da música que arente mesmo, né, e aí você foi chegando com o seu rock'n'roll, né, ali, enfim, e me parece uma coisa muito interessante, né, porque são coisas bem, eu sei bem que o Massa-feira, você estava na Massa-feira... Massa-feira, Massa-feira foi em 79, né, comecei um pouquinho antes no rock'n'roll. Pois é, você já estava ali, você era muito nova, amor, né, já estava quase uma menina. E aí você já chegou assim, né, com o pé na porta, meu amor. É, é, é. Como é que foi esse encontro com essa galera toda, né? Sim, e você é uma menina, né, você é uma mulher, você é uma menina. Isso tudo faz todo sentido, né, assim, chegar já com, né, com uma certa força. É verdade. Eu acho que o rock, cada vez que eu penso, né, eu sou completamente apaixonada pelo rock, eu acho que foi, assim, uma salvação, né, uma... Um movimento de resistência, né, dentro de uma situação muito difícil, né, uma cidade, uma cidade, um país sob ditadura, né, com muita notícia de pessoas presas, de censura, né, a gente vivia sob essa sombra, né, sob esse período muito difícil, ao mesmo tempo, né, que toda vez que se estuda os anos 70, isso é colocado, porque, ao mesmo tempo, uma efervescência criativa, cultural, artistas extraordinários que surgiram, né, discos incríveis, né, os secos e molhados surgiram em 1972, né, uma coisa absurda, né, cada vez que você escuta os secos e molhados, você fala, como é que pode, como é que esses caras fizeram esses discos tão geniais, né, citando só um, assim, se a gente for, todo o pessoal do Ceará, né, Ednardo, Roger, Fagner, Belchior, que surge, né, para o Brasil nessa época, então, é, assim, do ponto de vista da criatividade, da inovação, de obras sublimes, os anos 70 realmente são, assim, são fartos, e eu me vejo ali, em 74, ouvindo um programa do Will Nogueira no rádio, na rádio Irapuru, eu morava na rua Senador Pompeu, e eu via toda noite o show do Grilo, que era um programa do Will Nogueira, o Will Nogueira tinha uns cabelos enormes, assim, porque depois eu fui na rádio, porque também tudo colaborava, é engraçado, porque eu morava na Senador Pompeu, e a rádio Irapuru ficava numa rua próxima, eu não lembro agora exatamente, eu sei que eu ia a pé, e ouvia aquele chamado, a gente vai fazer um concerto de rock, porque nessa época tudo se falava concerto, né, o rock era, tinha, o concerto, agora Bangladesh, concerto, Woodstock, não sei o quê, e aí eu ouvia aquilo, eu falei, bom, eu não tenho música pronta não, mas eu vou lá, porque eu acho que é nesse negócio aí que eu vou me pegar, eu vou seguir isso aí, eu ouvia aquele sono, eu ouvia Led Zeppelin, eu ouvia James Joplin, principalmente James Joplin, e eu falava, é isso aí que eu tenho vontade de fazer, como eu vou fazer aqui, eu não sei, mas eu quero fazer isso, e eu fui na rádio me inscrever, e foi engraçado, porque lá, quando eu cheguei, conheci o Ricardo Augusto, que estava lá, super jovem também, fazendo medicina, o Luiz Joel Costa, saudoso Luiz Joel Costa, não sei se tu lembra do Luiz Joel, o Luiz Joel foi do, depois, mais pra frente, foi do grupo Língua de Trapo, foi do Língua de Trapo, compositor, né? O Língua de Trapo, sim, mas ele eu não lembrava. É, pois o Luiz Joel, ele viveu aqui, na adolescência, também, todos com os cabelos enormes, era a onda dos rabos de burro, cabelos enormes, todo mundo pós-hippie, né? Na verdade, a era hippie chegou pra gente uma década depois. É, o cabelo grande, tem a ver com isso, era uma característica dos hippies, e também do rock and roll, né? Todo mundo de cabelos longos. O rock era isso, tem muito a ver com esse cabelão. Conheci essa moçada ali, eu tinha 14 anos, né? Hoje em dia que eu penso assim, da loucura. Pois é, hoje em dia, eu tinha 14 anos. Eu cheguei lá e falei, olha, eu quero cantar, eu quero cantar nesse festival aí. Mas não tem um banda, vou pra casa fazer umas músicas, eu acho que eles ficaram fascinados com aquela garotinha, né? Como a gente ficaria hoje também, né? Quando a gente fica, quando pessoas que têm um sonho, que têm muita vontade, né? A gente, eu acho que o sonho, a vontade, o desejo contagia, né? Então, acho que isso contagiou, né? E eu fui pra casa, fiz as músicas, umas músicas assim, nossa, assim, flórias. Parece música, parecia música infantil, claro que seria música infantil. Eu preciso de 14 anos fazendo música naquela época, né? E me apresentei no festival com eles, daqui a pouco passo a conhecer também o Lúcio Ricardo e o Sigbert Frantin, porque sempre os via passando na minha rua, na cena do Pompeu, eu ficava ali no portão da casa, na cena do Pompeu, e passavam aqueles dois, o Lúcio já todo estiloso, todo com os cabelos longos também, com as roupas andróginas, o Sigbert. Eu falava, pô, esses caras são incríveis, eu preciso ser amiga desses caras, eu preciso, como é que eu faço pra chegar, eu ficava, eu olhava pra eles, eles me olhavam e eu ali, menininha no meu portão e tudo. Depois a gente acabou se conhecendo mesmo, eu acho que até por ocasião dessas atividades, esses shows, o Luiz Miguel tinha uma banda também, se não me engano, chamada Pollen, eu acho que era isso, Vi também, o Miguel também, com os cabelos longos todos, os cabelos longos. Sim, ele ficou, ele passou mais tempo com os cabelos longos, né, Miguel? Pois é, Miguel, Luiz Miguel. Agora uma coisa, você falou de sonho, falou de sonho, né, chega essa garotinha com esse sonho, né, tão forte, os sonhos são muito poderosos mesmo, né? Demais. Especialmente quando a gente, quando a gente dá importância, né, quando a gente, aliás, que a gente se liga na importância dos sonhos. Foi nessa época por aí que surgiu o Cor de Sonho, que é uma das músicas, assim, né, assim, da tua carreira inteira, né, sempre o Cor de Sonho está aí, né, e as pessoas, né, reverbera ainda muito nas pessoas, né, que gostam de cantar, de ouvir. É, é, é dessa época, sim. E aí já é uma outra, uma outra história que se abre, né? Olha aí. Meu amor O que você fala não tem cor de sonho Me deixa confusa E eu sei que é sem querer Mas não se diz nada Apenas por dizer Meu amor Seu sorriso me deixa assustada Tenha cuidado com a minha solidão Posso até te matar Com um beijo na boba Meu amor Meu amor Essa música dessa época, sim, eu ia te falar de uma história, essa história é engraçada, porque começou também um pequeno movimento de meninas fazendo, meninas tocando música, né, que era muito raro também, mulheres. E aí eu lembro que eu comecei a ensaiar com a Norma Gonçalves, a Norminha, que tocava baixo. Sim. Depois não seguiu carreira de música e tudo, mas a gente mora em Recife hoje, a Norminha é muito querida. Quem mais que estava? Acho que uma moça chamada Verônica, na bateria. Então, acontecia o Mulher Maio Mulher, que era um evento criado pela Vânia Duma, do jornal O Povo. Eu cheguei a participar, você acredita? Tu participou, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Um mês inteiro com mulheres, com atividades, de só mulher cantando. Eu cheguei a ganhar até um concurso de contos femininos. Eu me lembro que eu estava até no Jornal O Povo ensaiando, porque a Vânia deixava a gente ensaiar lá. Eu falei, a Vânia não tem onde ensaiar, ensai aqui. A gente ensaiava do lado da redação do jornal. Mais tarde, eu até fui jornalista, fui repórter do jornal O Povo. E quando eu ganhei o concurso de contos, eu estava lá ensaiando. E a Vânia falou assim, Mona, você inscreveu para o concurso de contos, não contou para a gente. Olha só quem vai te dizer aqui o resultado. Moreira Campos. Eu vejo Moreira Campos na minha frente. Incrível, né? E eu tinha tirado o primeiro lugar. E a Vânia, assim, passada. Você escreve também? Eu não sabia que você escrevia. Eu disse, Vânia, eu escrevi, mas eu jamais pensei que eu ia ganhar esse negócio. E aí, como escritora, você acabou escrevendo livros recados pela própria Puta Fomento Rocha, né? Sim, sim, sim. Agora, só concluindo a história de Cor de Sonho, porque foi assim. E aí, então, nesse festival, ia se apresentar o grupo da Nina, o grupo Arte e Manhas, ou era Artes e Manhas. Era uma banda que a Nina, a Nina, na época, inclusive, namorava, hoje já estava casada com o Ronald Carvalho, acho que ainda não, mas acho que não, claro. A Nina tinha esse grupo Artes e Manhas. E a Nina se apresentou, ia se apresentar, a gente estava ensaiando, né, as mulheres, e eu ia me apresentar no... com esse... tocando guitarra, olha só, tocando guitarra, meu Deus. E a Normia, no baixo, e Verônica, essa moça, que depois a gente não ficou tão próxima, aquela coisa de, né, nunca mais você viu e tal, nunca mais vi, nunca mais soube, porque fui embora também, na bateria. E aí eu apresentei essa música, Cor de Sonho. Foi, não, estava aí. Isso eu tinha 16 anos, por aí, né? Falei, olha, eu fiz uma música, uma música de amor, porque estou apaixonada, não sei o quê e tal, toquei essa música. Pela primeira vez, foi no Náutico, o festival aconteceu no Náutico Atlético Cearense. Me lembro demais, assim, das amigas que estavam na plateia, foi muito legal. E, né, me aventurei a pegar a guitarra e tocar, né? Isso foi, não, acho que 76, 77. Eu lembro também, em 77, acho que Luiz Hermano fez uma exposição também no Náutico. O Náutico tinha essas... esses eventos também, né, que abriam para a gente. E aí, pronto, Cor de Sonho ficou entrando no meu repertório, foi entrando, e quando surgiu a Massa Feira, em 79, o próprio Ednardo sugeriu que fosse essa música, né? Eu cantei na Massa Feira, em 79 já, né? Mas a gente estava falando de outra coisa também, porque é tanta história, meu Deus. É, menina, muita coisa, e eu fico preocupada por conta do nosso tempo, né? Por conta do nosso tempo, que a história é... é longa, né? A história é longa, é cheia de coisas interessantes. Mas eu fiquei pensando, assim, de lá para cá, né? A gente começou falando de dor, a gente começou falando sobre o que está acontecendo, né? Atualmente, que está fazendo muita gente sentir dor, né? Você começou ali a sua carreira, nos anos de ditadura militar, em que havia uma ditadura militar no país. A gente vive hoje uma outra, né? Assim, uma outra versão ditatorial, né? Sim, totalmente. E que também causa dor, como causava antes. Então, só uma linhazinha aí, de lá para cá, te trazendo como essa... essa figura que olha para o mundo, que cria, que constrói narrativas, né? Assim, e vem, né? Caminhando nessa linha, mas vem também cheia de nuances, né? Assim, aí entra a literatura, entra o cinema, entra a compositora, a autora de canções, né? Assim, a relação com o Brasil, porque você... Você foi embora daqui do Ceará, também, há tanto tempo, né? Você passou o quê? Uns 28 anos, quase 30 anos. 28 anos. 28 anos. 28 anos. Então, é uma... Trabalhou como jornalista durante muito tempo, né? Hoje em dia, é coordenadora de música, coordenadora do Laboratório de Música do Corteira Acima das Artes, que aí é... Não dá para juntar tudo, né, amiga? Mas... Bem-vindo, bem-vindo para hoje. Como é que é estar hoje? Com esse legado, com essa trajetória? Eu fico pensando muito sobre isso. Fico pensando muito sobre isso, né? Com relação ao mundo, ao Brasil, inclusive, antes desse ser, ser eleito, eu lembro de ter falado para pessoas jovens e tudo, né? Sobre as possibilidades de caminhos difíceis que viriam pela frente, né? Dessa experiência, lembro de ter falado, inclusive no Porto, num evento para pessoas muito jovens, né? Sobre essa experiência, que me perguntaram como é que era isso nos anos 70, né? Como foi até... A ditadura foi até 1985, né? E eu... Primeiro que eu, assim, eu acho que as pessoas da minha geração, acho que a gente está no estado, né? Todos nós, assim, todas, todos, em estado de perplexidade, porque a gente sempre espera que as coisas melhorem. Quando a gente fala que as coisas vão melhorar, a gente pensa em mais amor, mais tolerância, né? Mais alegria, mais harmonia, né? Mais condições para as pessoas que não têm condição, mais distribuição de renda, menos ganância, menos egoísmo. A gente acha que é isso. Na minha cabeça de sonhadora lá dos anos... Uma pessoa que nasceu em 1960, né? Foi a década do sonho e tudo. A gente acha que... A gente tinha essa esperança, né? Essa utopia, né? E não viver essa distopia em que a gente está vivendo. É uma... É de uma perplexidade, é de um susto, né? De um sobressalto, que eu acho... Eu fico pensando às vezes que eu, particularmente, eu nem tenho dimensão ainda de tudo que está acontecendo, né? Das perdas, né? Da destituição de uma presidente honesta, né? De uma mulher séria, honesta, né? Como a queda da Dilma, né? O golpe que... A qual a Dilma foi submetida, né? Desde ali que a gente já vê, assim, que é um... É uma revolta, um sofrimento e uma resistência também, né? A gente tem que resistir, né? Depois vem... Já estou pulando tanto... Aconteceu tanta coisa ruim, mas deixa eu pular logo para o pior de tudo, que é essa pandemia, né? Por favor. Essa coisa terrível. A pandemia de tantas perdas, né? A perda do Gilmar de Carvalho é uma coisa, assim, que dói, né? De uma forma, assim... É muito difícil esse luto, né? Porque Gilmar, como você sabe, como a gente convivia, todo mundo amigo e... De um xamã para a nossa... Um xamã, é. É. Uma pessoa fundamental. Quando eu falei assim, nossa, a gente vai ficar sem o Gilmar? É verdade isso? Como é que pode, né? E uma pessoa assim... Gilmar sofria muito com esse governo, né? Sempre se posicionando e... E sofria muito. E ele me confessava que ele tinha muito medo desse governo, né? Agora eu entendo, assim, ele tinha medo, desde o começo, que ele falava ter um medo disso, ter um receio do que possa acontecer. Então, assim, desse ponto de vista, Marta, que você pergunta, chegar até aqui, ter um legado, é interessante, é importante, né? Porque você vê assim, puxa, construiu uma história, né? Temos uma história. Nossa geração construiu uma história. Mas, ao mesmo tempo, é uma busca de como lidar com essa dor, né? Com essa situação, assim, essa crise ética, né? Que já não é da agora, do Brasil, né? Então, assim, você fala assim, puxa, a gente lutou a vida toda para conquistar as coisas com ética, com honestidade, com verdade, né? Para onde vai tudo isso? Essas são as perguntas que eu me faço, né? Ao pensar na minha trajetória, na minha geração, na minha vida, né? Como é que as coisas viram desse jeito? E aí, como você falou, são muitas alas que se abrem, muitas possibilidades. Uma das coisas que mais me deixa entusiasmada e feliz, é ver muitos trabalhos dessa geração mais nova, trabalhos muito bonitos, com uma força, né? Uma potência, né? Alguns trabalhos. Ver uma música do Ceará com muitas possibilidades, embora eu ache ainda que sempre com muito pouco espaço, né? Uma música que precisava se espraiar, né? Uma música que a gente queria ver tomando de conta da cidade, do país, né? E eu também sempre me pergunto isso, o que acontece que a gente não consegue... O que trava, né? O que trava, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais penso, que eu estudo, que eu pesquiso, né? Eu fico pensando em como essas coisas acontecem e em que que eu posso... Qual é? Porque eu também sou uma pessoa que eu não gosto de ficar só pensando, eu gosto de agir. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para que as coisas possam se transformar, né? Eu ainda sou essa pessoa muito inquieta e fica buscando... Inquieta com sonhos, com ideais, com... Com sonhos, com muitos sonhos, né? É um sonho muito dolorido, né? Por essa situação, né? Mas sempre ainda com aquela... Com aquela... Força para resistir, né? Estamos resistindo, né? Estamos resistindo e... E agora... Essa luta, né? Para transformar isso, para que essa criatura caia, né? Pois é. E é uma coisa agora, né? Essa dimensão toda, essa complexidade, essa dimensão planetária, né? Imensa, gigante, traz essa inquietação, essa responsabilidade, sei lá, para todos, né? Para todas, todos e todas. É uma situação que nos cabe, né? Cada um individualmente e coletivamente. Mas, pensando em transformação, né? Pensando... E a gente falou agora há pouco, né? Tem uma coisa que trava, porque já talvez a gente chegou num momento que seria, né? Seria natural pensar que as coisas avançam, que as coisas ocupam, né? Assim, os espaços, né? Que a gente caminha avançando mesmo, né? Mas, não é bem isso, né? A gente está vivendo... Não é, não é. Um grande retrocesso. Agora, como é que... O que é possível furar esse cerco aí? Né? E abrir, né? Assim, como é que fura? Eu sei que é difícil. Eu acho... É difícil, né? Eu estou pensando aqui no Krenak, falando que a vida não é útil. Nossa, eu estava pensando nele agora. Você falou nele e eu pensando que o Krenak falou assim, como é que a gente pode ser otimista se a gente está no meio de um cemitério? Ele falou isso... Exatamente. Estamos em guerra, né? Estamos em guerra. É uma guerra, de fato, né? Agora, existe uma visão, uma possibilidade. E agora, essa possibilidade de a gente ter uma vida melhor, dessa transformação acontecer, porque você precisa passar por algumas coisas, né? A gente precisa atravessar aí. O que é atravessar? Qual é o... O que nos faz atravessar? Qual é o... Sei lá. É de canoa? É de avião? É de porta-aviões? É de quê? É a cavalo? É a pé? Enfim. E a arte, no meio disso tudo, né? Está me lembrando o vestido, uma música minha, Johnny vai para a guerra, né? Johnny, você vai para a guerra, né? Eu vou ganhar o barco, eu vou ganhar a rua, eu vou entrar no trem, eu vou de motocicleta. Você falando isso, me lembrou esse verso dessa música também, que são perguntas, né? Isso eu deixo muito também nas minhas canções, as perguntas, as interrogações, né? Que eu nem mesmo assim responder, que é difícil. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que você está fazendo, o que muita gente está fazendo, que é criar, fazer música, fazer arte, fazer teatro, dançar. Ah, está muito difícil? Sim, muito difícil, né? Sempre foi difícil, né? É outra música agora minha, que é recorrente, que é Imagine Nós, que foi feita em 79, lá no Rio, durante a Massa Feira, na gravação do disco Massa Feira no Rio, que é uma música que começa assim, as coisas andam sempre muito difíceis para quem canta e para quem ama, né? É uma coisa... Não, é interessante você aliar aí o campo, né? Que é a arte, né? O amor, a arte, o amor, a transformação, né? A possibilidade de transformar o mundo, né? E também pensando na questão da utilidade, né? A vida não é útil, porque a gente vive num sistema econômico e tal, num capitalismo muito louco, que transforma tudo em mercadoria, né? Assim, a nossa vida é uma mercadoria. E não é útil nesse sentido, né? E aí a gente fica nesse conflito permanente, né? Conflito porque a gente está na indústria cultural, né? A gente está nela, e como é que a gente faz para lidar com ela? A gente está no que é tudo, né? Então, eu acho que temos que continuar a fazer o que a gente faz, o nosso trabalho, né? Um trabalho que é sagrado, né? Um trabalho de fazer arte, né? E nos unirmos cada vez mais, fazer as coisas juntes, fazer as coisas, tentarmos superar quaisquer diferenças e tentar fazer as coisas juntos. Quando eu penso juntes, juntas, juntos, né? E quando eu penso, assim, do ponto de vista do Ceará, por exemplo, eu acho que é preciso mostrar o nosso legado, a nossa história, a nossa memória, e mostrar as pessoas que estão fazendo, essas pessoas precisam estar nas mídias, nos rádios, nos alto-falantes, essas pessoas precisam conhecer os artistas, as artistas. Isso eu acho, é uma coisa que eu penso muito o tempo todo, né? Eu queria muito ver na minha cidade, ouvir as pessoas, os artistas que moram aqui, ouvir as pessoas nas rádios, nas televisões, nas mídias, eu queria ver temporadas de trabalhos, né? Eu vinha muito com essa esperança antes da pandemia, eu estava, nossa, era uma fase que eu estava, assim, saindo todo dia, você e eu, aliás, somos artistas que gostam muito de prestigiar, né? As outras, os outros, eu gosto de ver tudo, assim, opa, tem uma exposição, eu vou, filme, um show, assim, e acho que até antes da pandemia a gente vinha num movimento interessante, assim, que eu lembro porque eu estava saindo muito, fazendo muitas coisas, e depois com a pandemia veio, né? Deu essa baixa, claro, porque parou tudo, né? Mas isso é uma vontade, é um sonho, vontade de ver a arte do Ceará acontecendo, né? E também se espalhando pelo Brasil, pelo planeta, isso é uma bandeira, né? Para mim é uma bandeira. Sim. A gente teve esse, essa parada, essa certa parada, mas também, muita gente ficou na ativa, né? Foi tentando encontrar uma maneira. É incrível isso. Porque isso acaba sendo, né? É o que nós temos. E artistas, é muito interessante isso, né? Pensando mais no artista, que cria em toda situação, né? E eu fiquei até pensando assim, gente, como é possível, porque às vezes a gente fica nessa situação de que, como é que eu vou achar isso lindo? Uma fotografia incrível de uma situação cruel. Sim. Uma música maravilhosa de uma grande dor, né? Falando de uma grande dor. É verdade. É, é, a arte é realmente... E quantos trabalhos fantásticos foram lançados na pandemia, E quantos trabalhos fantásticos ao longo desse tempo. Nossa, coisas... No Brasil inteiro, aliás, eu acho que no mundo inteiro, né? No mundo, livros fantásticos, discos, filmes, é, realmente é, é quem pôde trabalhar, quem pôde participar das coisas, as pessoas não pararam. E acho, até que voltando, né, a uma certa normalidade, que eu não sei nunca se vai voltar a essa normalidade, nem sei como será essa normalidade, mas vamos dizer, vamos chamar a normalidade daquele movimento da gente comprar um ingresso, entrar num show, entrar num teatro, num cinema. Eu acho que esse, o formato da live, o formato da... É uma outra... É um outro espetáculo, é uma outra atividade, é uma outra coisa interessante. Eu gosto muito de live, eu gosto muito de assistir, eu acho muito legal, eu acho uma outra forma. Eu acho que é uma coisa que pode continuar, né, paralelamente a uma abertura de espaços. Eu tenho escutado várias outras pessoas falando sobre isso, dizendo que tem coisas que a gente... A gente já existia isso, mas na pandemia isso se tornou algo mais possível, né? Assim, é como se a gente agora pense assim, ah, ok, então vai fazer parte do meu repertório isso. A partir de agora... Isso se potencializou, né? Isso se potencializou, né? Isso se potencializou, né? Agora, Mona, a gente está acabando, infelizmente, queria te dizer isso, você tem um compromisso, ou outro, inclusive, mas eu fiquei pensando muito nessa relação intergeracional, né? Nós viemos aí de um tempo em que agora muita gente jovem, como você aos 14 anos começou lá atrás, né? E hoje em dia muita gente criando, muitos artistas incríveis em todas as linguagens, inclusive novas linguagens também sendo recriadas, surgindo, né? As linguagens sendo mexidas, né? Assim, as fronteiras estão, né? Assim, meio que ficando cada vez mais difusas, né? Assim, o que é muito bom, esse imidismo que veio sendo costurado há muito tempo, né? Assim, eu vou contar no começo da live, que quando você vem com aquela diversidade de olhar, que olha para a diversidade do mundo, né? Aí a gente vê que hoje essa diversidade que a gente via antes, agora parece que está mais... Já está acontecendo, né? Já está acontecendo de uma outra maneira. Então, como é que você vê essa relação intergeracional, assim? Você, as pessoas da sua mesma geração, as outras gerações chegando, e esse diálogo, se ele é possível, se ele... Como é que ele é possível? E se é possível aí haver parceria, né? Porque eu acho que o grande lance talvez seja isso, que é o estar juntas, juntos e juntas, que você comentou. Eu acho que é maravilhoso, né? Conviver e participar e criar com pessoas mais jovens. Eu tive um show com as Ritas, que é um grupo de meninas jovens, instrumentistas maravilhosas. Isso é só um dos exemplos, né? Nesse show com as Ritas, eu convidei também dois artistas jovens que eu admiro muito, que é o Lua e o Benjamin Arquelano. E eu acompanho assim, nossa, com muita vibração, com muito entusiasmo. Você é um artista que está o tempo todo também, junto com pessoas jovens e fazendo. Eu acho que isso é uma... Isso é uma relação muito bonita com a arte, né? É muito... É muito importante essa troca de experiência, né? O que eu vivi, o que eu ainda vou viver, as coisas... Coisas pelas quais eu passei, né? Que eu possa transmitir, que eu possa doar e essas pessoas me doam de volta. Eu fico fascinada com alguns jovens, né? Pessoas jovens descobrem o meu trabalho. Isso é interessante, você ser um artista independente, não ser um artista mainstream, porque você é descoberta o tempo todo e você tem o prazer dessa descoberta, né? É muito legal. Acontece contigo também, com certeza, né? A pessoa descobre o seu trabalho. Olha o cinema anual, meu amigo Jackson, foi lançado em 1996. A pessoa ouviu agora e falou, olha que legal. Bom, isso é bacana, porque aí não foi uma coisa que já passou e que está adaptada, ao mesmo tempo, vontade de fazer música com essas pessoas. Então, eu acho isso muito saudável, muito feliz, né? Essas trocas, essa convivência. Nada de conflito, não, porque isso a gente falava muito, né? Nos anos 70, conflito de geração. Mas a gente tinha até isso também nos anos 79. e aí quando Augusto Pontes, Edinargo, Roger, chamam a gente para o Massa Feira, um conflito de geração. Acabou porque a gente estava ali todo mundo junto com eles, fazendo música com eles, nos tornando amigos e tudo. Olha, não dá para viver sem conflito, né? Não dá para viver sem conflito, faz parte da vida. Então, é entender isso. É lindo esse trabalho do Roger também. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou fã do Roger. Falar como um artista que se junta muito, se junta muito com as pessoas jovens. Lindo isso. E ele faz isso na música, no teatro, no cinema. No cinema, né? No cinema, muito no cinema. Ele foi meu diretor na Rádio Universitária, numa época muito legal. Eu também, quando eu trabalhei lá. É nosso, né? É nosso. É verdade, é verdade. Querida, eu te agradeço muito por esse tempo aqui junto. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mesmo, de todo o coração, te desejo toda saúde, né? Assim, muita saúde e que a gente junta possamos atravessar junto com este planeta, né? com todo mundo, porque eu acho que esse problema do Brasil é um problema que não é só do Brasil, né? É um problema planetário, assim como o problema com as terras indígenas. Não é um problema só para indígenas, mas é um problema planetário. Isso é terrível, sim. Então, que a gente possa ir rápido. Que a gente possa superar isso, que a gente possa se encontrar e continuar fazendo arte. Viva os povos indígenas, viva todas essas causas. Viva a arte, viva a alegria. E aí a vida. tudo. Isso. Beijo, obrigada, Martinha. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O vento forte da vida Açanha os meus cabelos Molda o rosto Apaga os passos Mas a minha existência Não se limita ao tamanho do corpo Tenho todo um rosário de dias E amores que estendem os braços Como se fossem mágicos e olhos Que atravessam o mar Atravessam o mar O mar Como se fossem pássaros Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O vento forte da vida Açanha os meus cabelos Molda o rosto Apaga os passos Mas a minha existência Não se limita ao tamanho do corpo Tenho todo um rosário de dias E amores que estendem os braços Como se fossem mágicos e olhos Que atravessam o mar Atravessam o mar Como se fossem pássaros Como se fossem pássaros O vento forte da vida Açanha os meus cabelos Açanha os meus cabelos Molda o rosto Apaga os passos Mas a minha existência Açanha os meus cabelo Amém. Amém.